E a gente abre essa edição falando das novas regras de distribuição da pílula anti-AIDS. O Ministério da Saúde decidiu unificar o procedimento, que é recomendado para quem passou por uma situação de risco com o vírus. Mas é sempre bom lembrar, pessoal, que o tratamento não substitui a prevenção com o uso da camisinha. Desde os anos 90, as chamadas pílulas anti-AIDS são oferecidas pelo SUS. Mas agora o acesso a esse tipo de tratamento ficou mais simplificado. O Ministério da Saúde decidiu unificar o esquema de medicamentos para todas as pessoas que tiveram alguma exposição ao vírus HIV. Se ela teve uma violência sexual, se ela teve um acidente biológico, ou se ela não usou camisinha, ou se a camisinha rompeu, também ela pode fazer uso dessa medicação. O tratamento é feito à base de três pílulas, durante 28 dias seguidos. O início deve acontecer em até 72 horas após o contato com o vírus. Mas o ideal é começar o uso da medicação logo nas duas primeiras horas. Com esse esquema unificado, não vai ser mais preciso um médico especialista no tratamento de AIDS para fazer a prescrição do remédio. Também não será mais necessário que o paciente, após tomar as pílulas, passe por acompanhamento médico durante seis meses, como acontecia antes. Agora bastam apenas três meses. A justificativa é o avanço do procedimento. Na região, Aracatuba é uma das cidades que oferecem o tratamento. As pílulas estão disponíveis no ambulatório de DST AIDS, que fica no postão, no pronto-socorro do bairro Santana e também no Hospital da Mulher. Para este infectologista, a medicação é importante, mas ele lembra que nada substitui a prevenção ao vírus. O não uso do preservativo faz com que a pessoa fique exposta não só ao vírus do HIV, mas o vírus da hepatite B, da hepatite C, do HPV. Apesar da importância de fazermos a profilaxia, ou seja, após a exposição sexual, a pessoa fazer uso dos medicamentos para evitar a contaminação pelo HIV, esse tratamento não é 100% eficaz. Além disso, existem diversos sintomas que acontecem durante o tratamento. Ou seja, ele tem alguns efeitos colaterais, talvez até um pouco desagradáveis.